Olha, atenção, um acidente envolvendo uma motocicleta na avenida Tiradentes, aqui em Londrina, deixou um rapaz bastante ferido. A repórter da ANS esteve no local e vai trazer todos os detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Nesse momento, o rapaz, o motociclista, está sendo atendido aqui pelos homens do corpo de bombeiros do SEAT. Eles estão imobilizando aqui o braço direito desse rapaz, provavelmente uma fratura. Daqui a pouquinho, esse jovem vai ser colocado dentro da ambulância, receber ali os primeiros socorros e, em seguida, ser levado aqui para uma unidade de saúde. Olha só, agora os bombeiros vão colocar a vítima em cima aqui dessa tábua para poder imobilizar por completo o corpo desse rapaz, que a gente percebe, graças a Deus, está consciente, está respondendo aos estímulos, está conversando. Olha só, vai ser colocado ali agora. Isso, um trabalho muito minucioso. A gente percebe ali, ó, alguns ralados na região do abdômen, na perna também. Foi necessário até mesmo rasgar um pedaço da calça dele para poder verificar se havia alguma fratura, alguma outra escoriação. Vai ser colocado aqui, olha só, na maca. E lá dentro da ambulância, o pessoal do SEAT vai prestar todo o atendimento para esse jovem. A gente está aqui na Avenida Tiradentes, sentido Londrina-Cambé, na altura aqui do número 175. Tem muito movimento aqui esse horário nessa região. Duas horas da tarde. A informação que nós temos é que ele e a jovem estavam numa motocicleta. Mostra aqui para a gente, Japa. Ele teria passado de uma pista para outra e atingido aqui a tartaruga, né, que divide as pistas, perdeu o controle e acabou caindo. Esse senhor, inclusive, olha só, ele estava aqui no ponto de ônibus, né, o senhor viu como é que foi? Só vi que ele desenquilibrou. Acho que ele desenquilibrou e bateu, acho que deve ser ali. E aí virou e empranchou. João Paulo dos Santos, de 32 anos, e Maiara Cristina Freitas, de 26, foram atendidos pelos socorristas. Ele teve uma fratura na região do antebraço, uma fratura aberta, né, o osso tem uma exposição ali com o meio externo. Vai precisar passar por um procedimento cirúrgico dentro do hospital. Bom, e a menina? Felizmente ela teve contusões e escoriações pelo corpo, mas nada considerado grave por parte da nossa avaliação. E levou sorte, né, Barçalho, de não ser atropelado, porque o movimento aqui é grande. Exatamente, é um horário de rush. Felizmente aí populares deram uma certa assistência para eles aí sinalizando, senão poderia ter um acidente mais grave.